Música Olá, hoje nós estamos direto aqui da Escola Gregório Pinto de Almeida e nós vamos conhecer um projeto sócio-educativo muito interessante. Vamos conversar aqui com a professora Socorro, que é a diretora da Escola de Tempo Integral aqui do município. Não é isso, professora? Bom dia a todos. Essa é a Escola Tempo Integral. E nós temos três projetos grandes na escola. Ela é sexta ou nono ano, é é já diurno e temos o é já é AD. E os grandes projetos que nós temos é um projeto total voltado para o esporte. Nós temos um projeto grande que é de artes, que envolve explosão cultural, músicos de laura de freitas. E temos o outro projeto que é um projeto pedagógico que a gente inclui saúde, educação e os parceiros. Semente da Rasa também. E a Escola Gregório, ela faz esse projeto. Já é o terceiro ano, nós temos os jovens aqui. O que eu mais gosto é que envolve os alunos, mistura a EJA e o regular. E eles têm essa esperança de ter o esporte como uma saída. São nove comunidades em risco e que eles esquecem que vivem conflitos quando eles estão aqui. É uma alternativa de vida? Totalmente. Totalmente. Esporte como vida? Como vida. A gente vai participar esse ano, pelo terceiro ano, dos Jogos Escolares do GEP. Mas aqui a gente já tem o Viva Volley, que é um projeto da Confederação Brasileira de Volley. E nós estamos participando também de Cidade Educadora no Centro Bando Americano de Judô. As comunidades ao redor, elas têm sofrido muitas formas de violência. E aqui eles conseguem se incluir. E isso é o mais importante para a gente. Que maravilha. Olha, vamos conhecer então um pouco desse projeto sócio-educativo na área do esporte aqui, que é um projeto desenvolvido com a coordenação do professor André, que está aqui conosco. Ele apresentou para a gente esse projeto. Vamos acompanhar um pouquinho do treino aqui. Estamos aqui ao fundo com os meninos da Sub-17 e Sub-14 treinando para os jogos estaduais da rede pública. Já acontece já há algum tempo e nós já participamos aqui. Esse é o terceiro ano consecutivo que nós participamos aqui na escola. Como vocês podem ver, a gente faz esse treinamento com os meninos três vezes durante a semana. O nosso objetivo principal é fazer com que essas crianças vejam a outra realidade. Através do esporte, eles vivenciam a outra realidade. A gente vai para Salvador, os jogos acontecem sempre lá em Salvador. Esses jogos estudantis são promovidos pela Secretaria de Educação do Governo do Estado da Bahia. Esse ano nós estamos participando da categoria Sub-17, são meninos nascidos de 2000, com 17 anos. Sub-14 são meninos de 2003 e as meninas, o feminino, também na categoria Sub-17. Então, assim, nós já participamos desse GERP há três anos. No ano passado foi o ano que nós tivemos o melhor aproveitamento com os meninos da Sub-14, que classificaram para a segunda fase e chegaram até as quartas de final. Dentro da nossa realidade, a realidade aqui do bairro, é uma forma até de tirar esses meninos. Se tratando de uma escola de turno integral, a gente faz com que esses meninos vivenciem na parte da tarde as oficinas. Então, a gente tem uma oficina de futsal, além de outras oficinas que nós temos também. E vocês podem notar que a gente tem a ajuda de outros professores. Isso movimenta a comunidade escolar total. Temos o apoio total da gestão e a gente providencia que esses meninos estejam cercados de tudo. Então, assim, hoje eles estão fazendo treinamento físico. No sábado, agora, a categoria Sub-17 vai jogar lá no Severino Vieira, lá em Nazaré. E amanhã, na quinta-feira, nós vamos fazer uns jogos amistosos. A categoria Sub-14 e Sub-17 vão fazer jogos amistosos amanhã lá no ginásio de esportes. E amanhã, na quinta-feira, nós vamos fazer jogos amistosos. E amanhã, na quinta-feira, nós vamos fazer jogos amistosos. A gente agradece à Prefeitura de Lauro de Freitas pelo apoio em relação ao transporte. Agradece à direção da escola em relação ao apoio ao lanche, ao fornecimento de água para os meninos nos jogos. Sabemos que o esporte é totalmente fundamental para a educação integral do ser humano. Esse movimento de levar os meninos para disputarem campeonatos fora de Lauro de Freitas, isso é muito gratificante. Por quê? Porque a gente sente nos meninos a vontade de treinar, a vontade durante o ano inteiro. Eles pensam o ano inteiro para quando chega essa competição. Eles esperam o ano inteiro por essa competição. A gente faz competições paralelas durante o ano, mas o objetivo final é essa competição, que são os jogos estudantis da rede pública. Fomos convidados, inclusive, esse ano, a participar dos Jogos Estudantis Brasileiros, na modalidade futsal. Então, assim, é altamente gratificante. Você pode notar que a gente tem, na quadra, eu sendo professor de Educação Física, eu tenho apoio de todas as disciplinas. É feito um projeto interdisciplinar com as outras matérias, com as outras disciplinas, para trabalhar justamente sobre isso. Sobre o quanto isso é importante, os meninos saírem da escola, estarem fazendo um esporte saudável, estarem com boas notas. É uma coisa que a gente cobra bastante, essa questão. Bom, eu gostaria de agradecer a figura do secretário Paulo Gabriel, por esse apoio de estar fornecendo os ônibus para os jogos. Agradecer a Fábio, coordenador lá da secretaria. Agradecer também ao professor Kleber Borges, que é o professor de matemática e, em momento nenhum, ele se furtou de dar esse apoio para mim. Também o professor Israel, que é o professor de informática, está sempre com a gente. Israel é um cara que faz tudo no dia do jogo, ele é roupeiro, ele é médico. Então, assim, é um cara que está sempre com a gente colado aqui nos crenos. Lembrando que essa competição acontece aos sábados e domingos, não é um dia letivo. Mas é um dia que nós, professores, achamos importantíssimo estar com esses meninos vivenciando essa outra forma de educação. Educação fora das paredes da escola, fora dos muros da escola. Eu creio que isso valoriza bastante esse relacionamento entre professor e aluno. Bom, vocês viram aí um pouco do treino dos meninos. Eu quero conhecer agora os professores que estavam no treino, que é o professor Israel e o professor... Kleber. Professor Kleber, professor de matemática. Professor de matemática, mas super envolvido com esporte. É uma paixão que eu tenho desde criança. E aqui na escola Gregório, graças à professora Socorro, eu pude estar abrangendo, além da sala de aula, além da minha matemática, estar fazendo algo que eu gosto muito, que é a parte do futsal. Maravilha, parabéns. Obrigado. Olha, é um professor de matemática, né? É um empenho na área do esporte e na área da matemática. E você, professor Israel, é uma área que a gente sabe que também é uma área muito requisitada no mundo hoje, que é a área da informática, né? E assim, envolvido com esporte. Como é que é isso pra você? O que eles gostam também é que a gente procura ligar duas coisas, né? Que o mundo hoje está totalmente tecnológico, né? A gente faz uma parceria com esporte, aí mescla tudo isso. E aí, faz esse trabalho maravilhoso com a comunidade, com nossos alunos, porque a gente diz o seguinte, se toda a comunidade fizesse esse trabalho, acho que ia acabar esse negócio desses meninos pelas ruas, né? Fazendo alguma coisa errada. Então, eles amam isso aqui. Então, isso aqui pra nós é maravilhoso. Quem ganha com tudo isso, somos nós. Ele era aluno da escola e hoje ele é professor. Então, trazer Israel pra dar no contexto é porque ele conhece de perto a dificuldade. Porque ele era uma criança que, quando foi criança e adolescente, passou muito sofrimento pela questão da violência e também da exclusão. E a gente traz Israel como a prova de que é real, é possível e o que o caminho é. E o país do futebol é isso. Eles sonham em ser campeões. Então, todos que estão aqui, eles acreditam nisso. E a gente vai dar todo o suporte pra acontecer. Vamos! É isso aí, gente. Essa é a escola Gregório Pinto de Almeida, aqui de Lauro de Freitas. É isso aí, gente.